Galerinha, eu estou deitado aqui bem de boa, tranquilo, aqui na chuvinha. Acabou de passar um halo correndo e atrás dele, adivinha? Tem um tiranossauro Rex faminto. Tá por ali, ó. Cadê o halo? Pra onde ele correu? Ih, sumiu já. Nem sei mais pra onde foi. Ali, ó, tá ali em cima. Olha lá o escondidão. Beleza, vambora, porque o Rex agora provavelmente vai seguir o halo, porque eu tava tentando caçar ele. Vamos fugir pra cá. Onde é que tá a minha galera? Tá tudo lá, ó. Tô tudo fugindo. Calma, não me deixe pra trás. Olha lá todo mundo. Socorro. Não me deixe pra trás. Cadê o halo? Até o halo foi embora já. Todo mundo fugindo do Rex. Aí, ó, tão vindo. Valeu. Cheguei. Tô aqui, galerinha. Tô bem. Vamos fugir que tem um Rex faminto atrás aqui. Vambora. Siga meus bons. Olha só a galerinha que tem aqui. Cheguei um pouquinho. Eita, nossa. Ô, Loga, todo mundo evoluiu aqui, ó. Super Saiyajin agora. Nível 2. Prestem atenção. Como podem ver, agora estou no meu normal. Este aqui. Este aqui é o que supera o Super Saiyajin comum. Eu admito que é muito poderoso. Muito bom, galera. Só tá eu pequenininho aqui, ó. 0,91. Todo mundo cresceu. Perfeito. Vamos correr pra cara. Isso foi sinistro. Isso foi sinistro. Tá, eu acho que... Ué, que você tá lá? Corre, corre. Ué, que medo. Ué, que medo. Não, não, corre. Não, eu vou ser pego. Socorro. Alguém me salva. Alguém me salva. Corre. Não, 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 não. Passou por cima de mim. Não, eliminou. Caiu. Não, ele pisou em mim, galera. Eu passei no meio das pernas dele. Ai, meu coração. Tô fugindo. Tem outro Rex vindo. Deu um grito. Caraca, perdemos um trike. Perdemos um hippie. Foi um herói. Foi um herói. De certa forma, ele me protegeu. Muito obrigado. Caraca, galera, que susto. Meu coração disparou aqui. Nossa. Tô chegando, pessoal. Tô aqui. Tô próximo de vocês. Estamos aqui atrás. Beleza. Agora a gente vai ter que deitar aqui no meio do mato. Recuperar. Vai vir um outro Rex. Provavelmente vão conseguir acabar com a carcaça rapidamente. Então a gente vai ter que sair daqui o mais rápido possível. Já começamos aqui sendo perseguidos por tiranossauro Rex. Só falta aquele halo aparecer e querer capturar a gente. Mas eu tô atento aqui, observando. Aqui pro lado ele tava. Beleza, vambora. Vou fugir. Então vamos em frente. E fingir que essa loucura nunca aconteceu. Estamos aqui se alimentando agora. O outro já saiu correndo pro meio do mato. Eu tô aqui só observando com medo de ser atacado pelo Alossauro. Mas eu acho que não, galera. Eu acho que o halo ficou com tanto medo que fugiu pro outro lado e desapareceu. Triste é que a gente não pode seguir aqui através das pegadas dos nossos compatriotas. Dos nossos irmãos. Mas eu sei que eles correram pra cá, ó. Então é só aí, galera. É só aí. A migração hard. Eita, 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 eita. Opa. Tem que cuidar pra não cair e quebrar a perna. Aí sim, né? Ó, vambora. Socorro, galerinha. Mandei socorro aqui, ó. Alguém me salva, por favor. Eu tô perdido. Ó, tão voltando, tão voltando. Aí, ó. Tão ali, ó. Beleza. Caraca, eu achei que iam me deixar pra trás, mas não. Felizmente eles voltaram aqui pra me buscar. Tamo bem, galera. Tamo bem. Aí, tô contigo aí, traquezinho. Parece que tem um Carnotauro por aqui. Eu ouvi um grito e também os outros traques tão ameaçando até. Parece que tem um Carnotauro, galera. Vamos ficar atento então. Ele pode querer pegar a gente. Estamos aqui 0,923. Então falta ainda pra crescer. Estamos aqui perto da praia. Olha só. O outro ali tá me esperando. Muito bom. Olha quantas pegadas tem aqui. É o sinal da galera. Sinal da galera. Que é pra cá mesmo. Aí, consegui chegar aqui. Perfeito. Estou com a galerinha. Falta só o resto que tá aqui na frente. Será que eles estão lutando com os Carnotauros? Talvez. É possível. Tô aqui me protegendo. Olha só que bonito. A gente aqui tá cansadão, mas não tem problema. Nosso principal objetivo agora é chegar na galerinha. Os nossos irmãozinhos que estão aqui na frente. E cadê eles? Eles foram pra longe. Não quiseram nem saber. Nem quiseram esperar. Mas talvez eles estejam chamando a atenção do Carnotauro, né? Pra gente conseguir ficar bem. Tipo, chamando a atenção. Enquanto isso, lutam com ele lá embaixo. Voltam aqui. Ah, não. Tão aqui, ó. Perfeito. Será que afastaram o Carnotauro? Aparentemente sim, porque eu não tô vendo mais ele. Tô vendo mais nada. E tem uma comidinha aqui, ó. Maravilha. Perfeito. Sem Carnotauro, sem ameaça. Agora vai dar pra descansar um pouco. Ó. Isso foi o Rex aqui pro lado. Ih, tá assustando a galera. Ó, já tão correndo os outros. O Rex tá mandando amizade. Eita, nossa. Vamos fugir. Vamos embora. Continuar correndo aqui. Todo mundo fugindo. Beleza, galera. Conseguimos agora se afastar do Tiranossauro Rex. A gente tá vindo bem pelo cantinho aqui no meio do mato. Vamos deitar e recuperar agora finalmente. Depois a gente segue ali em direção ao Golf Pound, que é aqui na frente. Onde tem aquele laguinho da cachoeira, né? Vamos chegar ali e descansar. Só vou um pouco mais pra frente aqui antes de deitar. O resto do pessoal tá chegando, beleza? Estamos todos atentos. Tem um ali no meio do mato deitado. Vai ser aqui mesmo. Aqui, ó. Tranquilo. Vamos deitar, beleza? Aí, se protegendo da chuva. Todo mundo aí tá deitando também. Maravilha. Vamos ficar observando, né? Pra ver se a gente não vai ser atacado nem seguido. E, ó. Deitou. Muito bem. Não vou mandar grunido nem nada. Vamos ficar em silêncio. Completamente na camufla. Você não viu nada. Chegamos aqui no riozinho. Na verdade, no laguinho aqui ali na frente, né? Tudo bem. Vamos estabelecer aqui uma nova meta agora. Depois que a gente tomasse a água, vamos indo em direção. Sucumimo. Sucumimo, sucumimo. Caraca, que susto, velho. Não deu nem pra tomar água direito. Tá, os tracks estão correndo. Vambora. Um sucumimo do nada, maluco. Que isso? Ai! Um giga, um giga. Mandei ameaça. Ameaça e cabeçada. Pronto, ameacei. Oh, oh, oh. Ah, ele mandou amizade. Ok. Caraca, quanto carnívoro, velho. Do nada. Vambora. Vamos sair correndo aqui. Tudo bem. A gente não precisava mesmo tomar água. Então tá tranquilo. Eu não sei os outros aqui. Mas a gente tá bem. Oh, tem um deitado aqui do nada. Ah, ele quebrou a perna, coitado. Mas tá tudo bem. Bom, pelo menos o sucumimo parece que vai ficar por lá. Eu acho até que vai caçar provavelmente o filhote de giga. Então a gente tem uma salve agora. Ele não vai querer pegar a gente ou seguir a gente. Perfeito. Vamos ir então em direção à travessia, que é por aqui. Tem outros triceratops por lá. Vamos deitar e recuperar. E também esperar o nosso amigo ali recuperar também. Vou deitar aqui embaixo. Se proteger um pouquinho da chuva. Enfim. Era bom tomar água, né? Porque depois quando parasse de chover. Aí quem tivesse com sede, infelizmente, ia falecer, né? Mas a gente tomou água pra deixar 100% nos trincos. Fez muito bem. 3 e 28 da manhã. Conseguimos chegar aqui. Eu já tô grandão também, como vocês podem... Conseguimos chegar aqui. Já estou grandão, como vocês podem ver. O giganotossauro tá ali na frente. E olha só aqui, ó, galera. Estamos 08. Recém-crescemos. Mas já dá pra entrar no combate. Aí, vou ameaçar ele. Vamos empurrar. Chegou a cabala. Eita, 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 eita. Aí. Caraca, quase dei. Quase dei uma chifrada. Foi pra lá. Vamos atrás dele. Foi pra lá. Deitou. Correu pra onde? Tá onde? Vamos proteger. Tem um trike bem ferido aqui. Tem outro grandão. Opa, eu não sabia que esses caras estavam grandões. Eu achei que era um sub também. O cara foi pra onde, velho? Foi por aqui, ó. Tem um caranotauro ali. Vou ameaçar aquele carne. Vamos dar uma chifrada aqui, ó. Toma. Passou. Aí, quase dei uma cabeçada. Beleza. Mandou amizade, cara. Aqui não tem amizade, rapá. Aqui não tem amizade. É isso mesmo. Essa não, galera. O gigão conseguiu pegar alguém. Ali, ó. Tá devorando. Caraca, perdemos, velho. Perdemos aqui o meliante. Vamos voltar. Infelizmente, ele conseguiu capturar. Opa. Ah, tá. Que susto. Achei que fosse o carno. Achei que ele já tava vindo pra cima. Vamos embora, então. Vamos voltar pra lá. Provavelmente o carno vai tentar a sorte, né? Com o Triceratops. Então a gente vai ter que voltar aqui correndo. Ó, o carno passou. Toma. Quase que eu dei uma cabeçada nele. Ele tá atacando mesmo aqui. Que isso? Tem um... Ó, ó. Eles tão atacando o Triceratops mesmo aqui. Eita. Eu achei que eles iam deixar e ir embora até depois que o Giga caçou. Mas não. Eles tão tentando. Ó, fica de costinha aqui. Só esperar. Ó, ó, ó. Ele ali. Sai pra lá, bicho. Cadê o outro Carnotauro? Eu falei que tinha um Carnotaurus? E eles estavam aqui. Na espreita. Vamos, vamos, Carnotaurus! Eita, por aqui o Carnotauro. Vamos dar a volta. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Quase. Quase peguei ele. Muito bom. Agora vamos voltar correndo. Pronto. Estamos protegendo... Ó, tentou me morder. Qual é? Toma. Mais uma cabeçada. Correu pra lá. Covarde! Vai, covarde! Acabou de passar um Carnotauro aqui atrás. Beleza? Olha, ele voltou. Aí, dei cabeçada. Acertei. Beleza, acertei uma nele. Correu ali pro meio do mato. Vamos ver. Tá, tem um ali. O outro tá por aqui, ó. Ali tá deitadão, ó. Pediu socorro. Pediu socorro, galera. O cara desistiu ali. Beleza. Pelo menos não desistiu. Ah, eles desistiram. Olha só, eles desistiram. Aê, vitória. Muito bom. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, vale o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Vamos esperar o cara aqui recuperar e já vamos embora. Valeu. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri